E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Jean-François Gameplay e trazendo pra vocês aqui o resumo da partida entre a final da UEFA Champions League, entre Manchester City e Chelsea. Eu tô jogando modo carreira com o Chelsea e vou mostrar pra vocês aí os melhores momentos desse time avassalador que eu consegui montar durante a temporada aqui no FIFA 2021. Muito maneiro, muito legal aí. Espero que vocês possam curtir. Se vocês curtem aí a FIFA, né galera? Gostam de futebol aí do FIFA, né? Peço na humildade, deixa aquele like aí pra fortalecer o nosso milho de canal, né? E vou trazer aí depois um modo carreira aí com outro time aí, não com o Chelsea. Vou trazer com outro time aí, mas espero que vocês aproveitem o resumo da partida bem rapidinho pra vocês verem como é que foi. Sensacional esse time rapidíssimo que eu montei. avassalador. Muito maneiro voltando a jogar FIFA, né? Que eu tava jogando pedra e agora voltando a jogar FIFA. Vamos simbora, galera! Para fazer! Para fazer! Gol! Para colgar! É agora! Gol aberto, bateu! Gol! O que é isso? 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 O que é isso?